A investigação, como disse para o senhor, estávamos expostos a luz inteira. Agora, se fôssemos chamados a explicar, se mostrássemos de que aquilo tinha sido julgado, que foi arquivado, que pagávamos o preço justo, que devolvemos os cargos em 2015. Vou contar para o senhor, o proprietário dessa empresa, Marco, pouco conheço, conheço algumas vezes dissocialmente, um dia em um evento, eu encontrei ele, eu estava saindo ou chegando, ele me parou e me disse, prefeito, você está quebrando a minha empresa com essa sua atitude, porque eles tinham que comprar os carros para não alugar e a gente devolveu os cargos. E ainda me disse uma coisa e vale a pena o registro, me disse, olha, mas prefiro muito mais sua atitude que o governo do estado que está no devendo e também no devolve os cargos. Então, eu vejo uma coisa, doutor, eu sou humano, erro um monte de coisa, mas nunca tive de manter e nesse caso, infelizmente, a CGU fez uma nota onde aponta um prejuízo que não existe em lugar nenhum e que levou a um processo de beijamento terrível. Na minha casa, secretários presos, foi realmente uma humilhação que a doutrina merecia. Eu tenho certeza que o senhor é um homem de bem, que eu gostaria que o senhor analisasse isso, e eu sei que sua nota está lá no processo, mas se o senhor tivesse, por favor, a humanidade de rever isso aí e esclarecer que esses documentos eram desconhecidos, que desconhecia que esse processo já tinha sido julgado no PCS, eu lhe ia agradecer profundamente. Em meu nome, da minha família, da minha gestão, do povo de Paulo, que a gente fez um trabalho para morrer de orgulho, e essa semana tudo foi destruído. Eu vendo o senhor lá dando entrevista a nível nacional, de uma nota técnica que, infelizmente, nunca deveria ter saído dessa maneira. Conto com o senhor. Posso falar alguma coisa? É, em primeiro lugar, a CGU, ela é um órgão técnico, é um órgão técnico, ela não entra em meandros políticos, né? Esse trabalho que a gente faz, a gente faz em 139 municípios, em 5.900 municípios de Brasília, então, do Tocantins. Do jeito que foi feito aqui, é feito em qualquer outro dos 178 municípios. É claro que, num trabalho de fiscalização, vai ter sempre opiniões diversas. Por isso que o judiciário está aí para harmonizar as coisas, né? A pessoa pensa de um jeito, interpreta a gente de um jeito, interpreta a gente de um outro. E assim, a gente caminha e tenta fazer o melhor trabalho possível, e cumprir a missão institucional da CGU, que é zelar pelo recurso público. É claro que o senhor Carlos Lamasca pode sempre vir aqui e protocolar suas manifestações. A CGU está aberta a qualquer pessoa que queira fazer isso, né? E a gente vai dar um encaminhamento que nos cabe, um encaminhamento que achar melhor, que o vierne o mais oportuno possível, né? Mas, com certeza, há divergências de opinião. Eu, antes de analisar qualquer coisa, eu reafirmo a nota técnica da CGU. Eu reafirmo o papel da CGU de fiscalizar o Cundo Municipal da Saúde. Então é isso. Mas está aberto o seu caso. Sempre que o senhor quiser, pode vir falar. Eu acho que não precisa falar aí. Não precisa de meios indiretos para a gente conversar com a gente. A gente está sempre aí. É claro que o sexta-feira o senhor veio, a gente estava com problemas de tempo, migrando sistemas. Polícia Segurista estava fechada. Eu não sei o que o senhor entendeu. Mas sempre que quiser, pode vir e a gente vai discutindo. Só que, como eu já disse, esse processo está no Judiciário. Eu acho que a espera está no Judiciário agora, na Polícia. A Polícia, com certeza, tem outros argumentos. Por isso que eu falei que o senhor ia até lá. Eu acho que seria até mais produtivo, se tudo isso ia me seguir e não conversar. Mas é isso. Doutor, com certeza, a gente vai na Polícia, porque a narrativa da Polícia é outra coisa, o Judiciário é outra. Eu peço para o senhor, que sente, que o senhor pessoal, que analise o que eu trouxe, que vá ao fundo, que veja a verdade do que eu estou falando, porque essa nota técnica focaciona todo esse problema. Então, se houver alguma mudança de entendimento, que nós estamos falando de emergência, o senhor me fala que o fundo de saúde é dinheiro federal, eu digo que não. Isso é indiscutível. Estamos falando dos 15 milhões de reais. Estamos falando que a nota diz que a gente contratou por mais. E eu estou demonstrando para o senhor, claro, o senhor não vai acreditar só porque eu deixo o papel. Ele vai querer tudo, né? Mas o senhor vai ver que não lhe passaram a informação correta, que não foram atrás dessa informação. que a gente nunca pagou um centavo a mais, que fizemos questão de conseguir esse desconto, que pelo contrário, onerámos a empresa com os impostos do contrato, e que ainda, um ano depois, a gente devolveu grande parte desses veículos em função da economicidade que a gente precisava fazer. Essa é a parte que eu lhe penso, que corresponde tecnicamente a você. Faça essa análise e antes de eu ir no judiciário, que eu possa chegar no judiciário e falar, olha, gente digna, decente, honesta, humana, da CGU, entende que faltou alguma coisa para completar esse processo. Apenas isso. O senhor vai protocolar o ofício ou o senhor vai me deixar... Não, senhor, é isso aí. Posso deixar um... Ah, isso são várias portas, é? Sim, para entregar para a empresa. Ah, o senhor sabe, o senhor quer... Não precisa não, senhor. Precisa não, senhor. Desculpa, por favor, se puderem dar uma análise, isso me devolvem, me devolvam, por favor, um pouquinho do que a gente perdiu essa filha. Obrigado, cara. Fala, Jovem. Obrigada. Pega aqui uma cópia dessa papelada aí. Dá, dá, já te recebe. Fica aí. Eu nunca vi ele, tá vendo? O que é que ele é a forma de mim? O que é que ele é a forma de mim? O que é que ele é a forma de mim? Agora, um sobrador do mar, igual eu sou... Não, não pode deixar de vir, não, né? Amigo é amigo. Tá certo, é isso aí. Bom demais. Só sei que ele tem que ir com o atorino, mas por ele, não dá para a nossa aí. Não, você é jornalista. Carmo é em São Paulo, muito idiota. Duvido? Aham. Eu vi a cháfra aqui. A gente tem a maior empresa no Rio de Márcio dos Estados Unidos. O Estado, vira a foto aqui e manda para o Rio de Janeiro. Vira a foto aqui e manda para o Rio de Janeiro. Amar. Quer te conhecer, Amar. Como é que o senhor Roberto saiu? Aham. Sabe que foi a primeira pessoa que me mandou aí um abraço e força e apoio. Ainda tem que falar. Eu vou ver se você ficou, a primeira vez, então... De novo para a gente. Preparado, viu? Faz paros, mas que entra na chuva é para molhar. . 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 Antes ele cobrava, ele não cobra mais não. Quando eu era prefeito, ele cobrava a foto. Agora hoje ele não cobra mais. Cara, obrigado pelo carinho do teatro. Daqui a pouco eu vou falar disso também. Você quer ser empresário também. Você quer ficar sem carro também? Claro, fique aí com o secretário. Fique aí. Tem que ouvir. Sim. Cara, o gato é infante demais, está vendo? É. Ô, Sayun, olha como eu estou aqui, o teu quassineto. Eu te amo, cara, te amo. Você e todo mundo que está perto de você. Eu sou o Roberto Sayun. Beijo no coração, meu irmão. Ah, eu amo esse cara.